Por meio de seis estações de bombeamento e seis reservatórios, a adutora do algodão vai levar água para cerca de 110 mil pessoas. A estação de tratamento capta água do Rio São Francisco, no distrito de Julião, em Malhada, e distribui para sete municípios do sudoeste do estado. Agora nós temos água com quantidade e com qualidade, sem dúvida a população da região pode ficar descansada com relação a isso. Enquanto o velho Chico estiver escoando a água, a gente está garantido. O Guanabí sempre há muito tempo vem se tornando polo. Você quer vender, vem para o Guanabí. Você quer comprar, vem para o Guanabí. Tudo Guanabí atrás, em termos de construção civil, pequenas indústrias, o comércio aqui sempre foi muito forte. Então, com a normalização da água agora, com essa água do Rio São Francisco, tudo indica que os tempos melhores virão. Foram investidos aproximadamente 140 milhões de reais com recursos dos governos federal e estadual na primeira etapa da obra, que possui 279 quilômetros de tubulação. A cerimônia de inauguração contou com a participação da presidenta Dilma Rousseff, do ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, e do governador, Jax Wagner. Essa é uma obra simbólica. E é simbólica porque é com obras assim que nós vamos resolver e vamos derrotar a seca. O projeto para a segunda etapa da adutora do algodão, orçado em 55 milhões de reais, está pronto. A obra vai atender cerca de 55 mil pessoas e levará água até Caetité. Além dessa, nós temos outras adutoras, inclusive a do feijão lá em Irecê, que a gente deve estar entregando até dezembro. Então, um conjunto de obras. A presidenta, na terça-feira em Brasília, vai lançar um outro programa importante para a gente do Nordeste, que é a questão da irrigação, falando do baxi, do direcê e do salito. E, portanto, para nós é um motivo de muita alegria. Uma obra dessa era sonhada há mais de 30 anos pelo povo da região e, finalmente, a gente concretizou esse sonho. Em Salvador, a presidenta Dilma Rousseff participou da 16ª reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Participaram do encontro governadores de seis estados, entre eles o governador Jax Wagner, além dos ministros da Integração Nacional, Fernando Bezerra, e das cidades, Agnaldo Ribeiro. Foi anunciado o investimento de 1 bilhão e 800 milhões de reais para a execução de 77 obras que vão aumentar a oferta de água em municípios que sofrem com a seca. A Bahia tem o maior volume de recursos. 455 milhões vão ser investidos no estado. Nós estamos trabalhando com duas linhas de ação. Uma ação emergencial, voltada para assistir a população que enfrenta os efeitos da estiagem, com carro-pipa, bolsa de estiagem, garantia safra, perfuração e recuperação de poços. E estamos também trabalhando com ações estruturantes, construção de cisternas, sistemas de abastecimento de água simplificados, construção de barragens, de adutoras, como a que nós tivemos a alegria de entregar com a presidenta Dilma, o governador Jax Wagner, na região de Guanambi.